Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour, não, tô parada no tempo. Galera, estamos ao vivo pra mais uma aula de conversação ao vivo. Esperando aqui a Denise entrar. Ah, já entrou. Denise que vai fazer a aula hoje. E pra você que tá assistindo a gravação desta aula, já chamando a Denise aqui. Pra você que tá assistindo a gravação desta aula, pra você que está assistindo aqui ao vivo comigo, essa aula é uma aula de conversação ao vivo. Então, a única pessoa que vai participar ao vivo aqui diretamente é a Denise. Mas você vai poder observar como se você fosse uma mosquinha e aprender com a gente. A Denise é uma ativadora, então eu convido ativadores do meu curso pra aqui das nossas aulas de conversação. Décor? E aí, assim que a Denise entrar, eu vou fechar os comentários pra gente começar. Bonsoir, Denise! Bonsoir, Elisa! Bem-vindo! Bem-vindo! Alors, il y a eu une petite confusion. Tu pensais que tu avais déjà participé ce matin? Oui, une petite confusion. Une petite confusion. Pas de problème. Alors, Denise, tu m'as dit ce matin que tu habites dans le sud du Brésil, à Porto Alegre. Oui, Porto Alegre. Et qu'est-ce que tu aimes? Avant que je te pose cette question, combien de cours de conversation tu as fait? Non, c'est avec Elisa, primeiro, como eu falo, primeiro. Le premier. Non, mais... Tu as déjà fait? É, umas 5. 5, d'accord. Et tu es dans quel module? É, quel module? A gente tá no módulo 16. 6, eu não fiz ainda. D'accord. Eu não fiz ainda todos, mas... D'accord? D'accord. Même, même si tu parles lentement, il n'y a pas de problème. Alors, tu habites à Porto Alegre. Quel est l'endroit que tu préfères dans la ville? Je préfère le shopping, parce que, comme je suis paraplégique... Oui. Comment disent... Certains lieux... Certains lieux... Certains lieux sont très difficiles pour moi... De circuler. Oui. Il n'y a pas d'accessibilité. Oui, il n'y a pas d'accessibilité. Alors, tu peux dire, il n'y a pas d'accessibilité. Il n'y a pas d'accessibilité. Ou alors, ils ne sont pas accessibles. On peut utiliser les deux formes. Si tu dis, il n'y a pas d'accessibilité, tu vas utiliser le verbe avoir, donc l'expression il y a. Il n'y a pas d'accessibilité. Tu parles ici du substantif, du non-accessibilité. Mais si tu veux dire que les lieux ne sont pas adaptés, tu peux dire, les lieux ne sont pas adaptés ou les lieux ne sont pas accessibles. D'accord. Ils ne sont pas accessibles. Les lieux ne sont pas accessibles. Les lieux ne sont pas accessibles. Voilà. Très bien, très bien. Et alors, est-ce que tu as un shopping préféré ou non ? Shopping pour être belle. Parce que c'est un shopping comme de près de mon appartement. D'accord. Oui ? Près de mon appartement. Près de mon appartement. Très bien. Je prends note de quelque chose, d'accord ? Je vais anotant de certaines choses, d'accord ? Je vais anotant de certaines choses, d'accord ? D'accord. Mais c'est pour que tu fasse tranquille, que je vais anotant de ce que tu peux te parler après, si je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si, le feedback pour moi, c'est important. Voilà, voilà. Donc, tout c'est bon. Ça va être bien cool. Donc, tu as dit que tu habites proche de ce shopping. Et comment ? En réalité, maintenant, j'ai habité avec mon parent. Tu habites ou tu habitais ? Habité. Maintenant. Maintenant, maintenant, d'accord. J'habite avec mon parent à cause de la pandémie. De la pandémie, d'accord. Tu habites avec tes parents parce que tu ne peux pas aller d'un endroit à l'autre à cause de la pandémie, c'est ça ? Oui, oui. D'accord. Et quelle est ta profession, Denise ? Je suis à la retraite. É outra coisa também. Aposentada, je suis à la retraite. À la retraite. Comment dire ? Je me suis à la retraite. Je suis à la retraite. Je suis à la retraite. Il y a un an. Je suis à la retraite. Je suis à la retraite. Il y a un an. Surgiu uma pergunta aqui que é legal que eu responda para que todo mundo entenda. Já vou tirar isso da sua cara, Denise. Alguém está perguntando. La fille est étudiante de français avec toi, Elisa ? Oui. Todo mundo que participa das nossas aulas de conversação ao vivo aqui são alunos do curso, então, ativadores. A Denise é uma ativadora. Super presente nas nossas redes. Avec plaisir. Avec plaisir. Et Denise, quelle était ta profession avant ? Je suis fonctionnaire. Fonctionnaire public ? Oui. Dans quel secteur ? Dans quel secteur tu travailles ? Justice fédérale. Dans la justice fédérale ? Oui. D'accord. Et tu aimais ton travail ou non ? Beaucoup. Oui, tu aimais ? Beaucoup. Quels étaient les points positifs de ton travail ? Parce que j'aime connaître les personnes. Oui. J'aime connaître des gens. J'aime connaître des gens. J'aime connaître des gens. Parler des gens. Je suis très communicative. Oui. Oui, oui. Très bien. Et alors, tu as pris ta retraite, mais tu continues en contact avec tes collègues ? Oui, avec quelques collègues. Oui, avec quelques collègues. D'accord. Qui est ton ou ta meilleure amie ? Comment s'appelle ton meilleur amie ou ta meilleure amie ? Mon meilleur amie s'appelle Rosaura. Rosaura. Quels sont les caractéristiques de Rosaura ? Physique et psychologique. Rosaura, c'est une femme petite. Oui, elle est petite. 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 Mince. Oui, très bien. Comment dire loire ? Brun ? Non. Le contraire. Blonde. 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 Très sympathique. Très sympathique. Très sincère. Oui, très sincère. Et comment tu as connue Rosaura ? Comme on dit, nous éramos collègues. Nous étions collègues. Nous étions collègues de travail ou de faculté ou d'école ? De travail. De travail. D'accord. Vous travaillez exactement dans le même département ou non ? Dans la même salle ? Dans la même salle ? Oui. Quelle chance de pouvoir travailler avec ta meilleure amie ? Oui. Comme on dit, nous tomávamos cafézinho. On prenait le café ? On prenait le café ensemble ? Le café ensemble avant de travailler, de commencer à travailler. Alors, le petit déjeuner. Ce n'est pas le café, mais le petit déjeuner. Mesmo que ce soit cafézinho ? Ah, juste le café. D'accord, d'accord. D'accord, alors c'est le café. Est-ce que tu connais une chanson ? C'est une chanson que je trouve très drôle qui s'appelle Le Café. Ne connais, ne connaissent pas. C'est un groupe qui n'est pas très connu en dehors de France qui s'appelle Old Laf. Après, je vais t'envoyer. Old Laf. Et ils ont une chanson qui s'appelle Le Café. C'est une chanson très drôle parce qu'elle est terrible. C'est une personne, un homme, qui est accro au café. Tu sais ce que c'est être accro à quelque chose ? Être accro, c'est quand tu es dépendant de quelque chose. Physiquement, tu peux être accro à l'autre. Viciado. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, c'est un homme qui est accro au café. Et alors, il raconte qu'il commence la journée, il prend un café pour bien commencer la journée. Après, il arrive au travail, il prend un café. Après, sa secrétaire arrive, il prend un café. Et pendant toute la journée, il prend un café, il prend un café jusqu'à devenir complètement fou. Il boit tellement de café qu'il devient complètement fou. C'est une chanson très amusante. Après, tu la cherches. Je pense que tu vas aimer. Je dois connaître. Tu peux dire de deux manières. Tu peux dire je dois connaître ou j'ai besoin de connaître. J'ai besoin de connaître les musiques. Oui. Est-ce que tu écoutes de la musique française ? J'ai jamais... J'écoute ton playlist de... Oui. De bonheur, de bonheur, de bonheur, d'humour. D'accord, l'application de la bonne humeur. Super ! Pour être en bonne humeur. Ma chanteuse préférée... Louane ? Non. Non. Qui d'autre ? Angèle ? Zaz ? Zaz. 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 Exactement. Et quelle chanson tu préfères ? Je veux. Je vais. Je veux. Je veux. Je veux. Je veux. Si tu... Denise, si toi, tu devais faire une version de la chanson « Je veux », la chanson commence comme ça, « Je veux... » Non, elle ne commence pas comme ça, mais le refrain, c'est comme ça. « Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur, je veux crever la main sur le cœur. » Alors, elle dit « Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur, je veux crever la main sur le cœur. » Quelles sont les trois choses que tu veux dans ta vie ? Zaz dit « Je veux de l'amour, de la joie et de la bonne humeur. » Et toi ? « Je veux de l'amour, de la joie, 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 c'est allégorie. » Oui. D'accord. « Je pense que c'est très important. » C'est très important. Oui. Alors, la seule chose que tu veux différente de Zaz, c'est que Zaz veut de l'amour et toi, tu préfères l'amitié. Oui ? É, comme on dit, comme on dit, muitas vezes… Souvent, souvent. Souvent, 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 une amitié, vale, comme on dit, vale. « Vaut plus, vaut plus qu'un amour, une amitié sincère. » Oui, ça peut durer plus. Une amitié peut durer plus qu'un amour, c'est vrai. C'est vrai. Et dis-moi, alors, tu m'as dit que tu veux des amitiés, de la joie et de la bonne humeur. Et qu'est-ce que tu ne veux pas ? Trois choses dans la vie que tu ne veux pas. Comment on dit « quand on s'entendit » ? En portugais aussi ? Même en portugais ? Oui, c'est quand la personne veut apparentar être une chose qui n'est… La prétention ? Oui, la gent prétentieuse… Les gens prétentieux, d'accord. Alors, il n'y a pas un mot en français pour dire ça. On doit dire « de mauvaise humeur ». Les gens qui sont de mauvaise humeur. Mauvaise humeur. Oui. Mauvaise humeur. La gent… Je pense que tu voulais dire « qui s'entendent ». Donc, en français, on dit « les prétentieux ». Oui, oui, oui. Oui, en français, on dit « des gens prétentieux ». Prétentieux. Prétentieux. Oui, prétentieux. Alors, est-ce que tu connais des gens comme ça ? Des gens qui sont toujours de mauvaise humeur et qui sont prétentieux ? Oui. « Aucun ». « Aucun ». « Aucun ». Quelques-uns. 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 Si tu dis « aucun », c'est le contraire de ce que tu voulais dire. Parce qu'aucun, ça signifie zéro. D'accord ? Alors, tu m'as dit que tu habites avec ta mère et avec ton père. Comment ils s'appellent, tes parents ? Ma mère s'appelle Anísia. Mon père s'appelle Gonzaga. Et tes parents, ils ont quel âge maintenant ? Mon père… J'ai soixante-dix-sept. Pas toi, ton père. Mon père a soixante-dix-sept ans. Mon père a soixante-dix-sept ans. Ma mère a soixante-quinze ans. Soixante-quinze. Donc, soixante-dix-sept et soixante-quinze. Pardon. Oui. Est-ce que tu as un frère ou une soeur ? Oui. Mon frère s'appelle André. Il est à quarante-sept ans. Oui. Ma sœur s'appelle Anna Paula. Elle a trente-six ans. Trente-six ans. Très jeune. Oui. Très jeune. Et toi, tu es… Je suis celle du milieu. Je suis celle du milieu. Oui. D'accord. Ok, ok. Et quelles sont les professions de ton frère et de ta sœur ? Comment dit mon frère ? Il est ingénieur. 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 Ma sœur est nutritionniste. Oui, nutritionniste. Nutritionniste. Et tu as une bonne relation avec ton frère et ta sœur ? Oui. Avec qui tu es le plus proche ? Ma sœur. Avec ta sœur. D'accord. Ma sœur a deux… Deux… Deux enfants ? Deux enfants ? Deux enfants qui sont mon… Mon passion. Mon passion. Qui sont mes passions. Mes passions. Mes passions. Mes passions. Et comment s'appellent les enfants de ta sœur ? S'appellent Johanna et Olivia. Johanna et Olivia, elles sont enfants ou adolescentes ? Enfants. Enfants. Quel âge elles ont ? J'ai… Elles ont… Elles ont… Quatre ânes et… Un… Un… Un an. Un an. Quatre et un an. Quatre et un an. Ils ont quatre et un an. D'accord. Et tu… J'ai… J'ai un… Un… Comment on dit sobrinho ? Un neveu. Un neveu. 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 Qui a… Qui a… 18 ans. Waouh ! Beaucoup de différences. C'est le fils de ton frère ? Oui. D'accord. D'accord. Parce que la différence entre eux est grande. Donc, la différence entre eux est grande et la différence entre les autres. Et tu rencontres souvent tes neveux ? Tes deux nièces et ton neveu ou non ? Aujourd'hui… Comment on dit ? Je les ai vus. Aujourd'hui, je les ai vus. Je les ai vus. Elles sont venues chez toi, à la maison. Oui. Oui. Très bien. Très bien. Excellent. Super. Je te remercie, Denise. Tu vois, le temps a passé très vite. Nous avons beaucoup parlé. Et le temps a passé extrêmement vite. Et comme je veux te donner quelques recommandations au final, je vais interrompre ici pour pouvoir t'aider un petit peu. Je vais demander à notre audience. Eu vou ativar os commentaires só para saber. A Denise arrasou ou non arrasou ? Para quem entrou, e principalmente para quem entrou hoje às 7h47 da manhã, eu percebo uma diferença entre hoje e de manhã, que você levou um susto hoje de manhã, né ? Você achou que eu estava te chamando já ? Eu praticamente estava acordando. Eu não sei se eu toquei sem querer ou… Você deve ter tocado porque você tinha chamado. Às vezes acontece mesmo. Mas é muito legal ver como você também foi se soltando durante a aula. Eu não sei se quem está assistindo percebeu, e se você mesma percebeu. Às vezes a gente não consegue perceber isso. Mas no começo, você não estava nem sorrindo, porque você estava com medo, né? Provavelmente, eu sei que é uma situação mais tensa, mas também isso reflete muito o nosso estado de espírito. E é legal que você falou que o que você deseja é bom humor, né? E você foi se soltando aos poucos, agora no final você já estava mais solta. E o ritmo de fala foi se transformando também. Eu não sei se você percebe isso, no começo eu estava tentando acertar. E na hora que você começou a tocar em se comunicar e me contar de verdade aquilo que eu estava te explicando... Pra mim, o comandive é o segredo, como eu digo, não sei se está sendo um segredo. Exatamente. Então, a primeira coisa, que é uma coisa que eu falei pra outras pessoas que participaram também, é você realmente aprender essas frases coringas que eu tenho colocado debaixo das lives, que são frases que você precisa começar a usar em francês. Você ainda está com o hábito de quando você fica preocupada de não saber falar em francês, você vai pro português. E a primeira coisa que você precisa mudar é isso. E como muda isso? Aprendendo essas frases e se forçando a usar essas frases. Então, assim, cada aula que você entrar, coloca pelo menos o objetivo de usar uma delas. Por exemplo, a frase... No final da aula, quando você estava mais relaxada, você começou a usar em francês. Mas no começo da aula, que você estava mais tensa, você começou usando em português a frase. Então, cada vez que sumia uma palavra na sua cabeça, que você não sabia ainda uma palavra, você me falava isso em português. Você falava... Ai, como fala não sei o quê? E aqui tem um comentário muito interessante de uma pessoa que eu bati o olho aqui. Da Jana, inclusive, que participou. Ela falou, gente, é impressionante como as dificuldades são sempre as mesmas. E é muito legal vocês perceberem isso, né? Porque nós que somos professores, eu, os professores da equipe, a gente sabe disso. E a gente sabe que também, às vezes, nem importa tanto o nível da pessoa ou como a pessoa está se saindo. Mas as dificuldades são as mesmas. Tem gente que vai ter mais facilidade, menos facilidade. Tem gente que vai ficar mais ou menos tenso. Mas, normalmente, as questões são sempre as mesmas. Na hora que a fé... Às vezes me dá uma desesperada, porque como eu comecei em setembro, eu penso, ai, será que eu devia estar mais adiantada? Primeiro, você precisa entender que você não precisa se comparar a ninguém. Você não precisa se comparar a ninguém. A você mesma. É a única pessoa com quem você pode e deve se comparar. A Gê está até pedindo para entrar numa live. Gê, manda uma mensagem por suporte. Quem é ativador e quer participar de uma dessas aulas, é só mandar uma mensagem por suporte que a gente agenda. Mas, então, primeira coisa é não se compare com os seus colegas. Porque a gente não melhora em nada na vida quando a gente se compara com os outros. Eu sempre uso o exemplo de exercício físico, porque pra mim é um desafio. Então, quando eu vou e eu fico me comparando com os meus colegas... Sei lá, hoje, por exemplo, eu fui no crossfit. Cara, eu estava muito cansada. Porque nos últimos dois dias eu trabalhei demais. Ontem eu trabalhei 17 horas seguidas. Sem parar. Então, eu fiquei muito, muito cansada. E ainda, como eu não vi muito o Theo ontem, ele acordou pra caramba à noite. Eu estou contando isso só pra te falar assim... Eu fui treinar hoje. Cara, eu não estava rendendo. Eu não estava conseguindo treinar direito. Não adiantava nada eu me comparar com a minha colega. Com quem eu poderia, entre aspas, me comparar. Porque a gente está mais ou menos parecidas. Ela teve filho mais ou menos ao mesmo tempo que eu. Então, a gente tem um momento da vida um pouco parecido. E, no dia a dia, a gente treina juntas. Mas, tipo, hoje, eu não podia nem olhar pra o que ela estava fazendo. Porque só o fato de eu estar lá já era uma vitória absurda. E é isso que vocês precisam começar. Você e cada um de vocês que ficam aqui. Precisam começar a ver. Às vezes, o simples fato da gente entrar em uma aula já é uma vitória. E aí, eu quero que você foque em olhar pra você. Qual é o 1% a mais. O 1% melhor que você pode ser a cada dia. Não é, Denise, você acertar tudo. E eu falo isso porque você, muitas vezes, me manda nas caixinhas de perguntas, né? A fita, quando eu falo, ah, eu não consigo me comunicar. E o que está acontecendo é que, provavelmente, você está tentando acertar. Você, às vezes, talvez, algumas das palavras que eu te falei, você lembra. Na hora que eu te falo, você pensa, ah, é, é isso. Já ouvi, eu já lembrava disso. Algumas palavras que você me perguntava. É, parece que quando eu abro a boca pra falar, parece que foge, eu esqueço até o salu. E por que que isso acontece e que no final aconteceu menos isso? Não sei se você percebeu. Porque você entrou num estado de maior relaxamento que te permitiu focar na comunicação. E não focar em acertar a frase. Ninguém tá nem aí que você acerte a frase numa situação de comunicação. Se você for pra França, se você for pra Suíça, pra Bélgica, pro Canadá, se um nativo de algum desses países vier pra cá e você tiver a oportunidade de falar com eles, ninguém tá nem aí se você tá acertando. A pessoa tá aí se você tá se comunicando, se você tá falando alguma coisa interessante ou não é interessante. Se você tá ouvindo o que ela tá falando e respondendo algo que tem a ver. E eu quero também que vocês lembrem, óbvio, eu tô falando isso, mas não é pra você se acomodar e tipo, tudo bem, eu não quero acertar nunca. Não é isso, né? Mas é que num primeiro momento o nosso foco tem que ser a comunicação. Se o nosso foco não é a comunicação, você fica tentando acertar e aí você fica esquecendo as palavras. Que na verdade às vezes é mais medo de tentar do que esquecimento mesmo. Porque às vezes a palavra tá quase lá. Aí você não fala porque você fica com medo se é aquilo ou não é. E não tem problema nenhum porque é uma aula de conversação. Tá todo mundo te mandando parabéns aqui. Não sei se você viu. Merci a todos. E olha que legal, alguém tá falando aqui, foi quando ela falou das coisas que ela gosta. É muito legal porque tá dando a oportunidade aqui de quem assiste, você mesmo quando assistiu as outras e quando vai assistir as próximas, né? A gente aprende muito com os outros. É um pouco essa sensação, cara, o que fulano tá passando é a mesma coisa que eu passo. E tem solução, né? A gente começa a perceber, cara, primeiro eu não tô sozinho. É uma coisa normal. Não é que eu sou uma aberração da humanidade e que eu não consigo me comunicar. Segundo, existem formas. Aqui foi 25 minutos mais ou menos que a gente falou, né? Direto em francês. Mas é claro que é na repetição de experiências como essa, e agora que você teve essa experiência aqui, eu tô te dando esse feedback realmente bem direto, é na repetição desse tipo de experiência que você vai melhorar. Não é em uma aula. Não é tipo, ah, nossa, eu fiz três aulas e eu não consigo ainda falar, porque você precisa desmontar isso dentro de você. Não existe uma forma de ser, Denise. E você é uma pessoa que sabe disso, né? Às vezes a gente acha que o que é o normal, cara, não existe o normal. Principalmente pra mim que já nasci com uma deficiência, então... E tanto faz se você nasceu ou se você teve essa deficiência em algum determinado momento, né? De qualquer forma, existe quase que essa, imagino, essa comparação quase que constante. E eu sei que você gosta muito do filme Antuchado. Então vamos fazer um paralelo com esse filme, né? O que esse filme pode nos ensinar e te ensinar pra você falar francês? Que não importa quem você é, você tem o direito de falar francês, de ser feliz e de conquistar os seus sonhos. Mas o primeiro passo é você querer. E você aceitar que você pode. Né? E que você pode errar também. Tá tudo bem. Ninguém vai julgar, Denise. Ninguém tá nem aí. A gente, às vezes, ser humano, acha que todo mundo tá olhando, sabe? Eu lembro quando eu era adolescente, eu vi uma... Criança. Pra adolescente, assim, eu vi um episódio, eu tinha aquele desenho animado, Doug Funny. Eu adoro esse desenho animado. Tinha um episódio que ele tinha uma espinha no nariz. E esse episódio me marcou, eu nunca mais esqueci, porque, na verdade, ele tinha três espinhas no nariz. E ele ficava muito aflito, muito aflito, porque todo mundo ia ver a espinha dele. E aí, no desenho animado, as espinhas jogavam carta, baralho, riam da cara dele. E, tipo, quando ele ia pra escola, ninguém nem percebia que ele tava com uma espinha no nariz. É meio isso. Se a gente erra uma palavra, mesmo... Aqui eu nem vou falar de uma situação em que você pudesse morar, por exemplo, em um país de língua francesa. Vamos focar aqui em você. Na sua história. Se você errar numa aula de conversação alguma coisa, ninguém nem vai perceber. O professor vai perceber, vai te orientar. E não vai acontecer nada. De grave. É isso que eu quero dizer, nada de grave. E você viu a história da Jules, né, que foi pra França com o marido, que também é cadeirante. Sim, sim. E a importância de conseguir falar francês. Até vi que a Jules tá por aí. A importância de falar francês. Eu imagino... Eu acho que você me falou alguma vez que o seu sonho é ir pra França? Ou eu tô viajando? Sim, sim. Você falou isso, né? Falei. Então, assim, eu quero ver você realizando esse sonho. E não é da boca pra fora que eu tô falando. Não só eu quero ver você realizando esse sonho. Como? O primeiro passo pra você realizar esse sonho é você saber que você é capaz de ir. De ir sozinha, se for o caso. Ou de ir com alguém da sua família. De ir sozinha no sentido, assim, você não precisa de um intérprete. Você é intérprete. Sim. Só que pra isso você precisa mudar a chave na sua cabeça primeiro. Você não deve nada a ninguém. Você não precisa se comparar com ninguém. Você precisa... A sua versão a cada dia. Gente, toda vez que eu tô dando feedback, a internet da pessoa com quem eu tô falando dá uma travada. Vamos esperar a Denise e vou lá. Voltou? Tá travada a sua imagem pra mim. Mas a sua que tá travada. Agora. Agora destravou. Agora destravou. E eu tô falando isso, Denise, porque eu sei que você fica preocupada. Porque você tá indo super bem. Tá? Não quero de forma nenhuma que você ache que isso é uma bronca. Não. Isso é um estímulo. Isso é pra todo mundo que tá aqui. Que tá assistindo e que tá vendo eu falar isso pra Denise. Mas cada um de vocês peguem isso pra vocês. Tudo aquilo que a gente fica se comparando com outras pessoas, a gente não faz. Porque a gente fica com medo, a gente fica achando que a gente tem que provar algo a alguém. E tudo aquilo que a gente foca no que a gente tá fazendo, no nosso... Qual é o meu próximo passo? Qual é a próxima ação que eu preciso fazer? Aí a gente consegue conquistar. Agora umas coisinhas, assim, específicas da língua. Fez sentido isso que eu falei pra você? Total. Total. Fui. Que bom. Algumas coisas... Na verdade eu anotei três coisas. A primeira é essa coisa das frases coringas. Que eu queria que você tivesse isso mais na ponta da língua pra usar em francês. Então, putz, não tô entendendo ou não sei como falar isso, fala em francês. Não fala em português pra falar em francês. Tá? A segunda coisa é você revisar o módulo cinco. Você ficou bastante na dúvida com as localizações perto de... essas coisas. Só que revisar é aquela revisão ativa que a gente sempre conversa. Não adianta você revisar e ler o que você anotou no seu caderno. Você precisa pegar aquilo, aquelas palavrinhas que talvez você não tenha incorporado ainda muito bem, que é près de, loin de, en face de, devant, derrière, à côté de, essas coisas. Pegar essas palavrinhas e construir frases. Então começa... Eu tenho feito... eu tenho pego verbos e derivados sete vezes, como você ensina. Isso. Mas aí, fora os verbos, pega essas palavras que são preposições de lugar. Olha lá, agora lançaram uma hashtag. Gostei dessa, do Wagner. Denise na França. Quero ver. Eu sim. Então, pega essas palavrinhas. Às vezes, qualquer palavra que você tenha tendência a esquecer e que você percebe nas aulas de conversação, você pode ter um caderno. E aí, você tem já um caderno, mas no seu caderno faça uma parte separada que você possa fazer anotações no pós-aula de conversação. E aí, sempre no pós-aula de conversação, eu queria que você anotasse duas coisas que você percebeu que você precisa melhorar e duas coisas que você fez bem. Eu quero que você comece a anotar aquilo que você fez bem. Porque a sua tendência está sendo ver só aquilo que você não conseguiu. É importante a gente ver aquilo que a gente não conseguiu para saber onde a gente precisa melhorar. Mas, se a gente só ver aquilo que a gente não conseguiu, a gente tende a desistir no meio do caminho. Porque começa a parecer que está longe um ponto final que nem existe. A fluência. Eu não gosto, às vezes, que vocês fiquem achando que a fluência vai chegar, porque é uma coisa que está em constante transformação. E existem pessoas que acham que, tipo, fiz X tempo de francês, aí virei fluente. Aí esquece, tipo, nunca mais usa a língua e esquece a língua. Então, a pessoa não era fluente. Aquele exercíciozinho que você lançou, agora há poucos, na comunidade do Telegram, eu acertei, dos quatro, eu acertei três. Maravilha. Incrível. Então, é isso. É você comemorar essas pequenas coisas que você... Poxa, acertei três, cara, de quatro. Porque você poderia ficar assim... Cara, errei um. Como que eu errei um? Que burra que eu sou. Ai, meu Deus do céu. Eu estou estudando tanto tempo e fico tão dedicada. Você poderia fazer isso. Mas eu quero que você comemore mesmo. Cara, acertei três. Olha quanta coisa eu já posso dizer e entender, porque eu acertei três. Então, isso é muito legal. E aí, outra coisa que eu quero que você revise, e aí isso me mostra que você precisa falar mais, participar mais das aulas de conversação. Você falou que fez cinco, mas foi cinco em geral? Ou cinco individuais? Ou cinco... Um grupo? Ou um misturado? Sempre quando lança o e-mail das aulas, eu procuro sempre marcar uma em individual e uma em grupo. Então, se você fez cinco... Ontem eu fiz uma em grupo, amanhã eu vou fazer outra em grupo, e na semana que vem eu vou fazer uma em individual. Tá. Então, se você fez cinco até agora, você fez umas duas individuais e umas três em grupo, foi isso? Não, pelo que ela me escreveu, que eu pedi que a moça me retornasse, foi, eu acho, umas quatro individuais e umas quatro em grupo, eu acho. Tá. Beleza. As aulas em grupo vão ser super importantes pra você, porque elas exigem um pouco mais de agilidade. Na aula individual, às vezes, a gente se acomoda um pouco... Tem características, né? Tem pessoas que precisam fazer um pouco mais em individual, tem pessoas que precisam fazer um pouco mais em grupo. Mas a aula em grupo, ela vai ser uma oportunidade pra você, porque você tem que ficar ligado o tempo todo no que as pessoas estão falando, e eu imagino que, na maior parte do tempo, você consiga entender o que as pessoas estão dizendo, mas na hora de responder, você também tem que ter uma certa agilidade maior do que nas aulas individuais. E tem gente que, às vezes, acha ruim isso, né? Tipo assim, ai, meu Deus, mas me angustia porque eu tenho que responder rápido. Mas esse é um treino essencial. Por quê? Tem uma coisa que eu quero que você trabalhe nas suas próximas aulas. Que é a diferença do présent e passé. Os tempos do passado. Principalmente o imparfé. Às vezes você tá usando o presente pra dizer algo que foi no passado. Sem perceber que você tá fazendo isso. Então, só você perceber. E aí, na aula em grupo, o que você pode fazer? Começar a perceber o que os outros estão fazendo. Ah, olha, fulano tá contando aqui um negócio no passado. Aqui é presente. Será que ele tá querendo dizer presente mesmo? Ou será que ele tava querendo dizer passado e usou presente? Porque isso é uma coisa que afeta a comunicação. Isso não é tudo bem continuar acontecendo. Você precisa melhorar isso. Um ponto a melhorar. Combinado? Combinado. Então, como foi pra você essa experiência? Vou confessar que no começo eu tava bem nervosa. Mas depois foi tranquilo. Eu queria essa... Eu me inscrevi pra falar com você porque eu queria esse seu feedback, né? Digo, a Elisa é a melhor pessoa pra me dizer o que eu posso melhorar, né? E a gente sempre vai ter algo a melhorar. A gente sempre vai ter algo a melhorar. Mas quando a gente tá alinhado à nossa mente, à nossa mentalidade com o nosso objetivo, a melhora, ela é quase que automática. Não é automática, provavelmente você tem que entrar em ação. Mas ela é quase que automática. O problema, e o que faz as pessoas às vezes desistirem de aprender francês, é porque tem um desalinhamento entre o que a gente pensa sobre nós mesmos e aquilo que a gente gostaria de atingir. Como se alguém no mundo não fosse capaz de falar francês. Todo mundo no mundo é capaz de falar francês. É que às vezes a gente se mede pela medida do outro, né? Exato. E pra que a gente faz isso? O outro não carrega a nossa história. Seja lá qual for a nossa história. Quando eu era adolescente, eu ficava mal. Olha que besteira. Vocês vão achar ridículo o que eu vou falar. Mas assim, pra mim era difícil ser franco-brasileira. Quando eu tava aqui no Brasil, o tempo todo falava, ah, Elisa é francesa. E quando eu chegava na França, o tempo todo era Elisa brasileira. Aí eu ficava tipo nessa coisa entre os dois, eu não me sentia nem a uma coisa nem a outra. E eu lembro que eu falava pra minha mãe, cara, tudo que eu queria era ter uma família, tipo assim, que minha mãe me ensinasse a sambar. Que a gente comesse a me feijoada em família. E aí, é louco. Porque hoje, olhando pra trás, eu sei que eu virei a Elisa que eu sou, porque eu sou de duas nacionalidades. E tipo, tá tudo bem. Foi isso que deu a sua identidade, né? Foi isso que me deu a minha identidade. E eu tô falando aqui uma besteira, né? Poderiam ser outras coisas. Sei lá, eu sempre me achei gordinha. Sempre me achei muito branca. Sempre que eu vou pra praia, até hoje, as pessoas falam, meu Deus, você é muito branca. Não tem uma vez, né? Aqui eu tô falando de características físicas, mas poderia ser características psicológicas. Enfim, cada um de nós carrega a sua história. Mas cada um de nós vai fazer o que quiser com essa história. A nossa história não é a minha história me molda e aí o que eu posso ou não posso é o que minha história me diz. Não, o que eu posso ou não posso é o que eu faço com a minha história. Não outra coisa. Então não importa. Hoje de manhã entrou uma pessoa que eu até, infelizmente, esqueci o nome agora, mas que falou que era diarista lá em Belém. Não sei se você tava nessa fase, nessa parte da nossa conversa. Não, acho que essa fase, essa conversa, acho que eu não acompanhei. Tá. E é um pouco isso, sabe? Tipo, não importa a sua condição social, não importa a sua condição física, não importa o seu histórico escolar, né? Às vezes as pessoas acham, tipo, nossa, mas eu sempre fui muito mal ao aluno, como é que eu vou aprender francês? Não importa. Vocês acham que não tem pessoas que vão mal na escola na França que falam francês? Não, e muitas vezes a pessoa que vai mal na escola é bem-sucedida na vida. Isso também. Então, vamos nos concentrar e é um convite para você, faça essa lista de coisas positivas de cada dia de contato com o francês que você tem. O que que você fez de bem? Porque isso vai subir a sua energia. E ao subir a sua energia, você vai se sentir mais capaz dele. Combinado? Combinado. Então, tá bom. Então, te agradeço muito. Eu sei que não é fácil a gente se expor aqui, e você foi muito bem. Então, bravo. E você está no canto certo. Eu tenho que ver duas Denises hoje. No final, a gente já estava mais soltinha. Você já estava mais soltinha. Tenho certeza que a Denise é a que vai ganhar cada vez mais espaço. Agora eu acho que a internet... Ah, tá bom. Bispo, Denise. Bispo. Bonsoir. Bonsoir. Tchau. Tchau. E é isso, pessoal. Muito legal a participação da Denise. Eu quero repetir que aqui tem espaço para todo mundo e que o convite é um convite ao erro. Quanto mais vocês errarem, mais vocês aprendem. Agora, se vocês não se exporem ao erro, se vocês não abrirem espaço ao erro, não tem milagre que possa acontecer. Sendo assim, se você é ativador ou ativador e quer participar desse tipo de aula, de conversação comigo, aqui ao vivo, manda uma mensagem por suporte ou me manda um direct também. E, às vezes, eu demoro para responder, mas eu respondo. E se você tem aprendido com essas aulas, eu vou deixar essa live salva com alguns comentários. Então, demora só alguns minutinhos para eu escrever os comentários e deixá-la salva aqui no meu Insta. Volta aqui e deixe o seu comentário. Quanto mais comentários tiver nas postagens dessas aulas, mais eu sei que vocês estão gostando e que vocês têm aprendido com isso também. Então, é isso aí. A gente se vê amanhã, 7h47 da manhã, para o nosso Café Vequilizar. Momento em que vocês podem entrar ao vivo comigo. Estou vendo que tem gente pedindo para participar, mas a gente vai conversar. Eu converso aqui com um ativador ou uma ativadora convidada. E, de manhã, eu abro espaço para todo mundo. Então, 7h47 da manhã, a gente tem o horário marcado. Um grande obrigado e até mais. Tchau!